Oi oi gente tudo bem com vocês como prometido eu vou fazer a carne de panela na panela de pressão da rochedo e vamos ver como vai ficar primeiramente aqui eu coloquei óleo e uma cebola triturada se você ainda não assistiu o meu vídeo do triturador que tritura os seus alimentos muito rápido então vai lá corre e assiste vamos fritar essa cebola depois de fritar um pouco a cebola coloque meio quilo de carne de sua preferência aqui eu coloquei músculo bovino mas vai do gosto de cada um agora vamos fritar um pouco essa carne depois de dar uma leve fritada na carne também você coloca dois tomates picados pequenininhos esses tomates também foram triturados no mesmo aparelho que eu já tenho um vídeo gravado aqui vou colocar também um pouco de cabotiá mas isso é opcional é que eu quero que fique um caldinho grosso na carne de panela e como eu amo cabotiá eu vou colocar ele praticamente vai derreter e vai virar um caldo depois eu coloco mostarda a mostarda também a gosto e opcional mas dá um gostinho incrível na carne mexa bem e coloque sal a gosto cubra com água até ficar uns 2 dedinhos para cima da carne e agora é só fechar e vamos deixar essa carne cozinhando entre 30 a 40 minutos assim que o pininho começar a chear e como vocês podem ver o pininho ele ainda não subiu então ela não pegou pressão olha acabou de subir ela acabou de pegar pressão muito legal essa panela né galera ficou vermelho o pininho subiu tem pressão logo em seguida o outro pino ele já pega pressão como vocês podem ver ela é bem silenciosa comparada outras panelas de pressão eu gostei muito dessa panela por causa disso agora é só aguardar o cozimento finalizar pessoal nas próprias instruções da panela sugere que pegue um garfo e coloque para cima para tirar a pressão assim que sair toda a pressão o pino vai descer não force abrir a panela antes disso isso o pino desceu então significa que pode ser aberta olha que linda essa carne pessoal é nessa hora que você vê se precisa de mais sal se precisa deixar cozinhando mais mas o músculo ele é muito rápido agora vamos servir lembrando que esse caldinho é o famoso caso de carne você pode congelar e utilizar em outros alimentos só que não tem conservantes e nem produtos químicos é bem gostoso também pessoal a nossa carne de panela com cabotiá ficou incrível e a carne ficou desmanchando gente muito macia essa panela é maravilhosa e ficou incrível a minha carne se gostou desse vídeo curta compartilhe e se inscreva no canal um beijo a todos e tchau tchau